Oi gente, tudo bem? Bom, primeiro Mega Entrevista. Vocês que assistem Mega TV conhecem muito bem todos os nossos anunciantes, que são grandes empresários, empresários de sucesso, que estão tempos em tempos na televisão e são famosos, viu? Então a gente quer saber da vida deles, de como foi desde a infância, como que é esse espírito empreendedor e conhecer de verdade essas pessoas, essas celebridades da nossa Mega TV. E hoje não podia ser num cara tão importante quanto ele. Morales, gente, ele é incrível, né? Sempre bem vestido, aquele estilão, já é um personagem cativo aqui na nossa emissora, então a ideia é a gente falar com ele e conhecer essa loja linda. Vem comigo? Bora lá que vai ser demais. Cheguei, vou pegar minha máscara aqui, já ficar paramentado, né gente? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Morales está por aí? Morales está sim. Hoje ele tem um encontro marcado com a gente, é mega entrevista. Vem cá, iaê! Olha aí, Morales, tudo bom? Bem-vindo. Como estamos? Bem-vindo à loja número um de Tapetes Orientais. Quanto tempo você tem de mercado, cara? Na verdade, a Morales Tapetes tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos? 30 anos. E é com você que começou? É comigo, na verdade. Esse processo é de pai para filho? Como é que foi? Não, não, eu que comecei, a Morales Tapetes Orientais começou mesmo na minha mente, na minha alma, no meu espírito. Porque quando eu comecei a estudar, eu me formei em arquitetura. Eu sou arquiteto formado, eu quase não desempenho essa função de arquiteto. Mas eu gosto. Eu sou ligado à arte, à decoração, a projetos. Eu comecei, na verdade, na minha história, mexendo com galeria de arte, com tapetes peças. Olha, cristais, louças, porcelana... Mas quando isso? E tinha quantos anos? Poxa, isso eu estava com uns... Eu botei uns 30 anos. Uns 30 anos, é. Pessoal, eu nunca falei para vocês, olhe para o meu público. Eu sou espanhol, nasci em Barcelona, mas o meu coração é brasileiro. Eu amo o Brasil. Quanto tempo você ficou lá e estive para o Brasil? Ah, eu vim para cá pequeno. E é o incrível que pareça, sendo espanhol, eu amo, eu adoro lidar com arte. Aí você viu, né? Tapetes peças, olha isso. Ó, olha isso. Você é gigante, hein? Agora você vai ver, você vai sair dos tapetes peças e nós vamos agora, olha só, ao mundo mágico dos tapetes contemporâneos. Ah, é aqui, olha isso. É aqui, então. Olha isso. O que é sucesso para você? Amigo, eu vou te falar uma coisa que... Eu vou falar uma coisa muito pessoal. Fala aí. O sucesso, na verdade, como diz o Lairro Ribeiro, o professor de neurolinguística. Eu vou, ele é incrível. O sucesso não acontece por acaso. Você tem que estar preparado. Eu sou uma pessoa preparada para o sucesso, mas sou mais do que isso, sou abençoada. Eu acho que eu devo ao meu sucesso, como eu te falei, eu sou um cara religioso. Todo dia de manhã, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, muito pessoal. Eu vou lá e abro uma Bíblia, todo dia de manhã, e leio um salmo. Eu tenho na minha casa um palco, que eu falo que é o palco da fé, da devoção, do caindo, do respeito e do amor a Deus. Eu sou um cara religioso. Você tem mente a Deus. Sim. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Eu amo a Deus. Eu não me exponho. Eu não preciso disso. Eu acho que Deus me deu tanta coisa que eu não faço questão de me expor, entendeu? Eu faço questão de mostrar para o meu público o meu trabalho, que eu comecei do zero, mas com determinação, com garra e sempre numa linha. Que nem eu falo, sempre na rota dos tapetes orientais. É, cara. Obrigado, obrigado aí por esse bate-papo, né, na entrevista. Para mim é um prazer te conhecer de verdade, porque, como eu falei, sempre te assisti. Eu acho legal e dá para ver mesmo que eu acho que você é isso, cara, de essência. Você falou, pô, você não vai ver a minha pessoa física, por aí vai ver o Morales, pessoa jurídica. Jurídica. Mas dá para ver que eu acho, me parece, te conhecendo agora, pelo que eu notei, que você é o mesmo cara. E assim encerramos o nosso Mega Entrevista, gente. Morales, obrigado por receber toda a nossa equipe aqui com essa simpatia. Parabéns, muito sucesso. E desejo que vocês façam muito sucesso, sempre na Mega TV aqui. Eu sou parceiro da Mega TV desde que ela iniciou. É tempo, é tempo. Isso é uma lenda. Isso muito, ó. Muito grato à Mega TV. Um beijo para você. Gente, demais, né? É isso. Esse foi o nosso primeiro Mega Entrevista diretamente com o Morales. Espero que você tenha gostado e até o próximo programa. Tchau.